Estamos aqui na Dermatos Clínica, a doutora Daniela Ribeiro, que é dermatologista, está aqui do meu lado e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é queda de cabelos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Niki, como vai? Tudo jóia? Bom, queda de cabelo é um assunto bem abrangente, né? Existem muitos tipos de queda, doutora, ou é um único tipo de queda de cabelo? Quais são as causas? Bom, sobre queda de cabelo a gente poderia ficar falando aqui durante muito tempo. Bom, na verdade é assim. Muitas pessoas acreditam que a queda de cabelo venha só de uma deficiência, de alguma vitamina, de má alimentação, às vezes estação do ano e até estresse. Muitas vezes o que falta é um diagnóstico adequado para isso. A queda de cabelo vem de genética, por exemplo, calvície, que não só o homem tem, mas a mulher também. Alguns tipos de doenças autoimunes podem levar à queda de cabelo e até doenças um pouco mais graves, que às vezes acometem só o couro cabelo ou outras regiões do corpo, que podem levar a uma queda de cabelo permanente. Mas a gente tem uma lista enorme de causas para queda de cabelo e isso precisa ser adequadamente diagnosticado e investigado. Como é que é essa investigação para descobrir qual é a causa? Eu acho que tudo depende do grau que a pessoa tem de queda de cabelo. Uma queda de cabelo eventual, eu fiz uma cirurgia e tive uma queda de cabelo logo depois, ou estava com uma anemia, tive uma queda de cabelo logo depois, uma coisa que seja passageira, a gente vai, através até de um exame clínico e alguns exames laboratoriais, vai poder definir. Agora, aquela pessoa que já vem há muito tempo com queda de cabelo, começa a perceber que o cabelo vai ficando mais ralinho, mais fininho, a queda de cabelo não passa, de repente vai no cabeleireiro, o cabeleireiro vai comentar, poxa, aí o teu cabelo está ficando mais fino, está faltando, não tem quantidade. Começa a repartir o cabelo e vê que aquele buraquinho no meio fica maior. Esse paciente tem que fazer uma investigação maior. O que a gente utiliza hoje? A gente utiliza um aparelho chamado PhotoFinder, que é a foto-vídeo-dermatoscopia. Então, você vai conseguir, através dele, ter alguns achados que sugerem uma causa ou outra. E, além disso, ele serve para você ter um controle e conseguir acompanhar o teu paciente, inclusive sobre o tratamento, para ver se o tratamento está dando resultado, não está, se precisa mudar a medicação. Além disso, a gente pode fazer um exame chamado tricograma, que se tira uns pedacinhos de cabelo, se arranca, vamos dizer assim, né? E você faz a contagem do fio para ver em que fase esse filtrar. Com isso, você também é mais uma forma de diagnóstico. E até uma biópsia do couro cabeludo, em alguns casos, que a gente não consegue definir só com isso. E esses cabelos, eles podem ser recuperados depois do tratamento? Tudo vai depender da causa, na verdade, tá? Então, assim, não é porque ali, eventualmente, tem menos cabelo que você não vá melhorar o aspecto, tá? Tem causas que você não consegue recuperar, que são as doenças cicatriciais. Por isso, é tão importante um diagnóstico precoce. Porque se você faz um diagnóstico, uma fase bem inicial, você consegue, vamos dizer, interromper a doença. E aí, você não vai perder aquele cabelo e tem chance de recuperar. Em outros casos, que a grande maioria, que a gente chama não cicatricial, você consegue recuperar uma boa parte. Porque muito se deve ao afinamento do fio. E quando você começa a fazer o tratamento, esses fios voltam a ser fios mais grossos. E aí, você consegue um volume maior, melhorar a região. E, na pior das hipóteses, né? Preparar e diagnosticar corretamente até para o paciente ir para um implante. Doutora, como é que é o tratamento, depois do diagnóstico? A maioria, através de medicação oral, através de medicação tópica. A gente pode conciliar com outros tratamentos, como, por exemplo, o uso do LED de alta potência. Que aí, você vai fazer uma estimulação para que o cabelo venha, vamos dizer, um pouco mais saudável. A gente pode aplicar alguns produtos no couro cabeludo, através de injeção, né? Para estimular esse processo a acontecer mais rápido. Mas vai depender da causa, né? Eu acho que o mais importante é definir o que é. A pessoa saber do que se trata. Poder, inclusive, ter informação a respeito daquilo. E aí, definir a melhor estratégia do terapeuta. E nisso, o Photo Finder pode ajudar muito. Ah, com certeza. Eu acho que, assim, hoje a gente tem alguns locais, né? Pessoas que trabalham mais especificamente com cabelo. E é uma ferramenta fundamental. Porque você tem dados ali que você não consegue através de um exame clínico comum. E muitas vezes você pode acompanhar o teu paciente. Realmente mostrar, ó, que tá dando resultado. A gente tem esse comparativo do vídeo, da foto. Que permite que o paciente realmente, inclusive, enxergue o que tá acontecendo ali com ele. Doutora, muito obrigada. E te espero na próxima semana, hein? Então, é um prazer, Niki, sempre estar aqui com vocês.